É, bandido tá andando igual de moe, vem cá, diga aqui comigo, bandido tá andando igual de moe. Depois não diga. Que eu não avisei. Pois é, então não deixando seu ladrão, SOS Rastreamento é a solução aqui, João Pessoa. Então pra você que tá aí, não tem seguro, não tem rastreador, não tem nada, tá com o veículo totalmente desprotegido, faz que nem o Erli. Vai lá na SOS e instala hoje mesmo teu rastreador. A gente acabou de ver aí uma moto roubada, né? Não tá levando em mais. Acabou de ver uma moto roubada. Em média, quantas motos são levadas aqui? De 5 a 10 motos, no caso veículos em total são roubados de uma pessoa. Eu falei com tu, sábado de manhã cedo, aí tu disse, a voz dela quando ela acorda cedo é assim, eu mandei a mensagem 7 horas. Erli, eu tô chegando agora na empresa que a gente recuperou uma moto ontem, eu vi a moto que vocês recuperaram. Viu, né? Eu não trouxe a foto porque teve muito roubo no final de semana, acordei cedo, 5 e meia já tava acordada, e não teve como trazer a foto do roubo de sábado, mas essa semana eu trago ela. Ó, deixa eu dizer um negócio a tua aqui, ó. A SOS rastreamento é o seguinte, por apenas R$54,90, vai ter direito a quê? Diga aí, Bruna. Gui, chaveiro 24 horas, localização e bloqueio do veículo, aplicativo Pro, você vai instalar pra quanto celular você quiser, 98% de cobertura em todo o Brasil e América Latina. Faz que nem eu errei, vai lá pra Patos, tá rastreado. Chaveiro 24 horas, a proteção R$54,90. Bruninha, se eu não gostar do trabalho de vocês, se eu não gostar, não gostei do trabalho de vocês, eu pago multa pra cancelar? Difícil eu não gostar do trabalho da SOS, mas não precisa, não vai pagar nada, não tem letrinha miúda, não tem multa por recidão de contrato. Assina, você assina, não gostei não, você assinou aqui, tem que passar um ano. Não tem contrato de fidelidade, você vai, aí, a hora que você quiser cancelar, você vai cancelar, mas você vai ficar com a gente pela qualidade do nosso serviço. Ó, pelo que você tá me vendo aqui agora, indica, tá, passa esse telefone, depois diga que eu não... Avisei, 99102-1836, de novo, 99102-1836. De novo, o telefone, o telefone, 99102-1836, depois não diga que eu não avisei. Encontrar lá na rua, diga, depois diga que eu não avisei. O pessoal já abre a porta da loja assim, depois não diga que eu não avisei. Quando chegar na loja lá na SOS, diga que eu não avisei. Ei, eles vão até a sua casa, não precisa ir na loja lá, não. Ficou, tem dência esse óculos, ficou. Chega, Délice, vai, que outra mulher. Chega, cuidado, viu? Cuidado, eu tô me arrupeando, você, 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 no seu próximo, né? Ô Hugo, tô ligando